Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais uma multiplicação potente de sabão pra lavar louça e roupa Bora pro vídeo! Então meus amores, aqui na minha panela com 1 litro e meio de água Já tá no fogo, tá? Já tô com o fogo ligado Eu vou ralar uma barra de sabão IP glicerinado, tá? Neutro, tem que ser glicerinado Eu vou ralar todinha essa barra porque eu preferi colocar agora ele por cima com a água já quente Porque quando eu ralava antes e colocava na panela e jogava depois a água quente Ele ficava aqueles bolos com mais dificuldade de dissolver E com a água já quente, jogando o sabão ralado por cima, ele dissolve muito mais rápido, tá? Meus amores, pra quem não me conhece e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas Meu nome é Isa, seja muito bem-vindo e compartilhe esse vídeo com todas as redes sociais e grupos de WhatsApp, tá bom? E se inscreve no canal e deixa o seu like, tá bom? Bom, conforme eu vou mostrando a receita, eu vou falando sobre os ingredientes e os benefícios, né? Dos ingredientes que eu estou colocando aqui nessa receita É uma receita básica, simples, com apenas três ingredientes Mas vai render aí várias pedras de sabão, né? Então é uma ótima economia também Porque a gente só vai estar usando uma pedra, tá? E ele vai dar várias pedras aí Então vale muito a pena E vocês vão saber os benefícios, né? Dos ingredientes que eu vou estar colocando aqui, tá bom? Ah, meus amores, e já estamos com valeu demais Também, tá? Você pode fazer a sua doação a partir de dois reais Não tem problema Faça a doação com o seu coração pedir, tá bom? Pra gente estar comprando os nossos ingredientes, tá bom? Ó, o meu sabão aqui já tudo raladinho, tá? Rala na parte fina pra ficar mais fácil ainda de dissolver ele Eu vou colocando, ó, por cima agora, tá? Da água, ó, assim Espalhando, ele fica muito mais fácil Gente, eu consegui diluir esse sabão em menos de cinco minutos Tá? Desse jeito Da outra vez que eu, quando eu fazia Eu colocava o sabão por baixo Nossa, fazia uns bolos que não tinha quem dissolvesse Demorava muito Dissolvia, mas demorava bastante, tá bom? Então agora eu só vou fazer assim E é uma dica aí Tá bom? Pra você que ainda não sabe Meus amores, isso é sabão pro mês todo Às vezes a gente não tem Só tem aquela única pedra Ainda não deu data de pagamento Ainda não deu data de vale E o restante dos ingredientes A gente sempre tem em casa É sempre alguma coisinha básica que a gente tem em casa Então, por que não multiplicar esse único sabão E ter sabão aí pro mês todo, né? Então é caso de se pensar aí Pra quem gosta de economia O sabão, ele não perde a qualidade Muito pelo contrário Ele fica mais potente, tá bom? Porque o que a gente acrescenta Deixa ele mais potente Eu vou deixar até escrito Quando eu estiver falando Sobre o ingrediente Eu vou deixar aqui escrito No seu lado direito do vídeo Tá bom? E quem não gosta de uma economia também, né? Eu acho que não tem essa dona de casa Que não goste de uma economia Seja coisas fáceis Coisas básicas Coisas baratas Coisas baratas, né? Pelo menos eu sou fã Qualquer coisa eu multiplico Pode ir mexendo, tá? Devagar Porque aqui também é uma terapia, né? Meus amores Então tem que ser devagar Com carinho Com calma Paciência Não adianta fazer correndo Com pressa Que dá ruim Tá bom? Mas se der ruim também Tem aí no canal Receita pra consertar Ó Vamos falar um pouco sobre o óleo Ó Eles possuem diversas propriedades químicas Que conferem Um ótimo desempenho na limpeza Para purificar o ar E proporcionar a higiene pessoal Então, meus amores É coisa pesquisada, tá? Não é eu que estou falando É pesquisas É estudos Então Ele é um ótimo aliado Na limpeza Tá bom? Duas colheres aí Já é o suficiente Tá, meus amores? Não precisa colocar mais Que ele já fica perfeito Meus amores Não muda Principalmente os iniciantes Não muda A quantidade De ingrediente Que colocamos Na receita Tá? Às vezes as pessoas Fazem isso Aí vem aqui Nos comentários Falar que não deu certo Que ficou mole Que errou Mas não conta Que aumentou Na água Que aumentou Exagerou No sal Né? Então faça Do jeito Que a gente ensina Ó Duas colheres De sopa De sal Também Bom Ele é um agente Abrasivo Suave Que pode ajudar A remover Manchas E o tártaro De vasos sanitários De pias Tá bom? Chuveiro Também Então Ele também Limpa E limpa Muito bem Quem é dona de casa Sabe o poder Que o sal Tem Né? Aí nas roupas Ele também É um ótimo aliado Pra não misturar As cores Ele permanece Com as cores Cada uma No seu lugar Então Quando for lavar Uma roupa E você não quiser Colocar sal Dentro da máquina Você pode estar Acrescentando Na hora do enxágue Também Tá? As cores Não se misturam O sal É ótimo Nisso Também Tá bom? E dá uma olhada Como já vai mudando A consistência Ó Ele já vai Ficando Bem Espesso Tá? E um segredinho Também Quando ele tiver Assim Ó Meio que um creme Mas dá um creme Muito grosso Já tá bom De desligar O fogo Porque Quanto mais Você mexe Mais grosso Ele vai ficar Então Então Quando chegar Próximo De ele Tá morno Pra colocar Nas forminhas Você já não consegue Mais colocar Entendeu? Então É viável Que nesse ponto Que tá aqui Ó Um creme Mais molinho Você Já desligue O fogo Tá? O corante Meus amores Eu não tô contando Com o ingrediente Porque é opcional Tá? Eu vou colocar Aqui um pouco Porque eu quero O meu sabão Azul Meus amores Esse corante Eu vou deixar O link Aí na descrição Tá? Corante caseiro Se vocês quiserem Fazer também Rende muito Não mancha as roupas Não mancha nada Tá bom? Eu só uso Assim Vou deixar O link Aí pra vocês Dar uma olhada Depois Bom O meu sabão Já está aqui Muito bonito Já tá numa consistência Maravilhosa Já deixei ele esfriar Um pouco mais Antes de levar Lá pra minha bancada Tá? Se fizer espuma Em cima Meus amores Só é borrifar álcool Que a espuma Sai Tá bom? Bom Aqui já na minha bancada Com ele Morno Eu vou colocar Nas forminhas Meus amores Não coloque Na forminha Quente Isso também Vai estragar O seu sabão Ele cria Água No fundo Tá bom? Então Deixa ele Mornar Pelo menos Um pouco Antes de colocar E vamos ver Aqui Quanto Que vai dar De sabão Multiplicado Essa forminha Minha Ela tem 200 gramas Praticamente Uma barra De sabão Né? Do mercado Não Não essas barras Agora Que eles Diminuíram O tamanho Que eu fiquei Sabendo Que tá 180 Né? Gramas É aquelas Barra Mesmo De 200 Grama Olha o quanto Que já tem Aqui Já tem Um quilo E 200 Grama Essa Última Minha Aqui Ela já Tem 300 Essa daqui Ela é Maior Então Meus Amores De uma Barra De sabão De 200 Gramas Eu consegui Multiplicar Por um Quilo E meio Meus amores É sabão Por mês Todo Tá bom? Agora Eu vou Deixar Ele secando Aí Por mais ou menos Uns dois dias Já pode usar Tá? Plastificar Ele E armazenar Em lugares Seco Tá? Não coloque Em lugar úmido E nem Embaixo de sol Lugar que bata sol Porque ele Resseca Tá? Então Com uma Ou duas Horas Já dá Pra mim Vim Mostrar Pra vocês Porque com uma Ou duas Horas Se o sabão Deu certo Ele já Fica duro Tá bom? Então Eu volto Pra mostrar Muito Antes Tá? Do Tempo Determinado Aí Tá? De dois Dias Pra secar Tá bom? Espero Que vocês Tenham gostado Da receitinha E da Economia Né? Claro Borrifa álcool Em cima Ó Pra não Ficar espuma Que essa espuma Também deixa esponjoso Tá? E olha o resultado Do restante Que eu deixei Aqui ó Que sobrou Aqui na panela Ó Muita espuma Tá? Lava assim Faz muita espuma Assim Pra ir pros amantes De espuma Né? Que tem gente Que se não fizer espuma No sabão Presta Aí tem espuma Tá bom Meus amores E olha Que maravilha Que lindo Que ficou Um azul bebê Muito bonito E bora Levar pra secar Voltando Depois de duas horas O que que eu falei Meus amores Ó Duas horas Já seco Duro Tá? Não fica mole Não fica mole Ó Tá vendo? Eu não gosto De sabão mole Tá? Se ficou mole Ao toque Eu reformo Todos Mas ele tem Que ficar Duro Eu gosto De sabonete Sabão Duro Que você coloca Lá na pia Que molha E ele Continua Duro Tá bom? Igual de mercado Que tem gente Que fala Que não dá Pra fazer Dá sim Eu tenho sabão Aqui que parece Pedra Tá? Olha que maravilha Você tira As rebarbas Assim ó Que ficou Né? Por fora Arruma Ele bonitinho Deixa ele secando Aí por mais Uns dois dias Antes de usar Tá? Que é o tempo De cura Dele E aí Coloca em plástico Filme Deixa ele Bem Vedado Tá? Pra não entrar Ar E armazena Em lugar Seco Meus amores É seis meses Esse sabão Tá bom? A data A data de validade Dele É pra lá De seis meses Tá? Então É muito Rendimento Tá? Vale muito A pena Fazer Pra gente Que né? Tem muita Dificuldade Aí De ficar Comprando Direto Sabe? Os preços Não Não compensa Então Faça Esse tipo De multiplicações Vocês vão amar Vocês vão se apaixonar Porque é uma terapia Muito gostosa O rendimento É bom A economia É boa O preço Acaba sendo Bom E Tudo é bom Não tem Como não ser bom Nada aqui Tá? Meus amores Essa receitinha Não pode ficar guardada Tá bom? Vamos ajudar Aí As iniciantes E as amigas Tá bom? Compartilhe Esse vídeo Se você Puder Tá bom Meus amores Eu vou deixando Vocês aí Com essa imagem Maravilhosa É isso E até o próximo vídeo